A gente vai lá pra Capitão agora, pra Campo Grande, diretamente lá da Rádio CBN. A Lorraine, minha querida, já tá por aqui. Porque é o seguinte, Lorraine, antes de qualquer coisa, bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você também e a todos e todas que nos acompanham. Obrigado, minha linda. Olha, é o seguinte, a Lorraine, gente, ela vem aqui agora ao vivo pra trazer informações de uma operação que tá rolando do Graco, tá? Que é pra inibir e também prender, né, suspeitos aí de pirataria. Como que foi a sua operação? Pois é, Rude, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quarta-feira a Operação BRIC para desarticular uma organização criminosa de empresários do mercado de games. Eles são suspeitos de vender na web equipamentos eletrônicos desenvolvidos para desbloquear consoles que são partes aí integrantes dos videogames. Ou seja, esses equipamentos vendidos liberam aí para que esses consoles rodem jogos piratas. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Campo Grande, inclusive um deles em uma caixa postal de uma agência dos Correios. Foram apreendidos smartphones, materiais eletrônicos, como nós acompanhamos agora nas imagens, além também de chips, cartões de memórias e outros itens aí ligados ao mercado de games. Essa ação faz parte de uma mobilização nacional apoiada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os envolvidos podem responder pelo crime de pirataria e também organização criminosa. A pena varia de dois a quatro anos de prisão. O termo brick, que dá nome à Operação Deflagrada Hoje, significa tijolo em inglês, é empregado aí pelos jogadores de videogame quando o equipamento já não é mais utilizado, quando ele perde aí a sua vida útil. Um dos objetivos dessa operação que acontece hoje aqui é justamente preservar os direitos do autor, já que os jogos aí são jogos licenciados, e reprimir o comércio, além também de tirar de circulação componentes eletrônicos que fazem esse desbloqueio, é um desbloqueio ilegal desses consoles e viabilizam aí, infelizmente, a pirataria por meio de jogos não licenciados. É uma prática bastante comum, mas que ainda é pouco fiscalizada no país. Rúdi. Olha, na verdade, isso é uma prática muito comum, né, Lorena? A gente estava até conversando hoje mais cedo que essa prática de fazer o desbloqueio de equipamentos eletrônicos para também fazer aí, para ter a aceitação de equipamentos piratas e tudo mais. Ou seja, isso é muito comum, mas a gente não vê uma fiscalização efetiva em relação a isso, uma operação grande como essa, por exemplo, não é difícil. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo do tipo. É, eu confesso que também é a primeira vez que eu vejo uma fiscalização desse tipo. A gente sabe que esses equipamentos, esses videogames, principalmente esses mais modernos, eles são aí bloqueados, só rodam os jogos que são os jogos originais, fornecidos ali pela empresa que fabrica os videogames, mas a gente sabe que é recorrente também que as pessoas aí acabam pirateando, acabam fazendo esse desbloqueio através de maneiras que são maneiras aí consideradas ilegais e a gente vê que também a fiscalização ainda é bem baixa aqui no país, por isso também uma ação como essa, ela surpreende sim, viu? A gente sabe também que a pirataria causa um prejuízo danado para o nosso Brasil, para o país, que deixa de fazer a arrecadação de impostos, enfim, e tem toda uma cadeia que acaba sendo beneficiada e outra prejudicada com essa pirataria. A gente também, logicamente, a gente sabe que o certo é o certo, né? Então, se a pirataria é crime, tem que ter uma fiscalização mais efetiva. Então, se a pirataria é crime, tem que ter uma fiscalização mais efetiva.